O Vitinho já está em campo, e o outro vai ser o Léo Nathel. Escapa da falta, Vitinho ficou com ela, vitragem, manda seguir, meteu essa bola no contra-ataque. Vem Corinthians, Vitinho cutucou bem a bola, vai chegar o Gabriel, cruzou por baixo. Vitinho, com moral, queimou a bola, mas para a área, tocou atrás, olha o Corinthians, Vitinho bateu para o gol, Spalmascona! E aí